Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como tirar, ocultar a barra lateral do navegador Microsoft Edge no PC. É muito fácil tirar a barra lateral, você vai entrar no navegador Microsoft Edge e vai vir aqui embaixo no canto inferior direito e vai clicar aqui em ocultar barra lateral. Clica aqui uma vez e você tirou, ocultou a barra lateral do navegador Microsoft Edge no PC. Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixa um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.